Vamos fazer aqui então, daqui a pouquinho, a liberação miofascial, toda a maçoterapia do diguidinho. Aí a mãe tá falando aqui comigo essa consideração, que ele ficou muito mais tranquilo do que a primeira vez, né, semana passada. Foi isso que eu demonstrei pra ela e na primeiro atendimento eu demonstro pros tutores e explico pra que eles possam entender. Semana passada eu fiz técnicas mais ainda aconchegantes, todas as técnicas são aconchegantes, é pra controle de dor e inflamação. Eles não verbalizam conosco, mas eles sentem o benefício dentro do corpinho deles. Então, eu não posso e nem devo causar um trauma no primeiro atendimento. O primeiro atendimento tem que ser tranquilo, relaxante e eles têm que entender que eu, eles vão poder confiar em mim. E é isso que acontece, mesmo com os animais bravos, mesmo com os animais que são hiperativos, a gente tenta fazer um atendimento de primeira vez, eu costumo sempre conseguir, porque a gente vai desenvolvendo técnicas com individualidade biológica, criatividade, inteligência, pra que os animais fiquem bem relaxados, pra que seja gostoso, né, falando nos termos assim, pras pessoas entenderem. E aí, ó, a partir de quando você vai voltar pra fazer as próximas sessões, o animal vai confiar em você. Muitos bravos, anteriormente, até com outros médicos veterinários, deixam até posteriormente a gente vacinar com facilidade, cortar a unha, por quê? Porque a gente promoveu algo gostoso, um relaxamento, sem trauma, sem ficar puxando o animal, sem ficar gritando, sem ficar brigando, não. Tudo com calma, com respeito ao momento deles e com técnicas tranquilas, o agulhamento não dói, é só você saber realizar, né, a questão, enfim, de muitos anos.